Bom galera, como vocês viram aí no título, um servidor de Meshley Músculo, ou Mesh Músculo, aquele anime de mágicos que eu já comentei em uma live aqui, inclusive a gente tava trocando ideia, eu e um cara falando exclusivamente sobre isso, e aí a ideia surgiu e eu vou explicar tudo pra vocês aqui, como é que vai funcionar tudo, não é um lançamento, mas vai ser uma coisa muito interessante que vocês vão curtir pra caramba. Bom galera, lá no grupo do curso de como criar um servidor do zero sem programar, o Miranha, que eu já falei várias vezes aqui dentro do canal, ele começou a transmitir algumas lives ao vivo só para os membros, tá? Então quando ele tá trabalhando lá, tá fazendo Sprite, Script, várias outras coisas, ele tá fazendo lives ao vivo. Já tem uns três dias lá, a gente tava conversando e ele resolveu começar a fazer isso. E o que é que acontece? Ele pegou o curso, a ordem do curso, lá do início mesmo, da primeira aula, e começou a criar um servidor do zero usando a base do curso, tá? Então ele baixou a base do curso e a partir da primeira aula, ele começou vendo a primeira aula e fazendo, executando exatamente o que eu segui de ordem. Então ele colocava lá na aula, viu o que eu tava falando sobre, ia pra parte prática e mostrava isso ao vivo. Então eu filmei quase tudo, então eu não peguei do comecinho, mas eu filmei praticamente... Sei lá, eu perdi uns 30 minutos do início. E aí em outro computador eu coloquei pra filmar e filmei. Ele criando as Sprites do zero, ele criando o mapa do zero, item do zero, potions de reeling do zero, itens do zero, NPCs do zero, NPCs de missões, tudo que tem também lá dentro do curso. Ele literalmente seguiu a ordem que eu fiz lá no curso. Isso também pra mostrar pra galera de dentro do curso que dá pra você pegar todos os recursos que tem ali dentro do curso e ir aplicando e fazendo o seu próprio servidor. Obviamente que o expertise que ele tem é de anos, né, velho? Faz muitos anos que ele cria servidor e é muito diferente. Mas o intuito é que a galera do curso, eles peguem justamente essas lives, assistam e executem também, né? Aprendam, aprendam vendo ele ali. Ele tá disponível também pra responder perguntas. Quem que fizer pergunta lá vai responder tranquilamente. E agora vamos pra melhor parte aqui. Vamos lá. Como eu disse, eu filmei tudo. Eu vou separar isso daí. Eu vou precisar de um tempo pra editar. Eu não vou colocar voz nem nada. Mas eu vou tentar colocar um... Adiantar um pouquinho, né? Pegar, recortar tudo. Porque foram horas e horas desse início. Vai ter mais nos próximos dias. E eu vou gravar também. E eu vou criar um módulo dele fazendo isso. Vai ser um módulo especial lá dentro do curso, mostrando tudo que ele tá fazendo desde o início. Que é literalmente ele criando um servidor utilizando recursos do curso. Já deve tá passando aí na tela pra vocês, em alguns momentos desse vídeo, timelapse da hora que ele tava criando. Pra vocês verem o processo criativo dele e tudo mais. Mas, obviamente, pros alunos, eu vou fazer um módulo especial e vou separar a parte da sprite que ele criou do Mesh. A parte da sprite que ele criou o Pin. A parte da sprite que ele criou o Dot. E por aí vai, né? Os personagens que ele criou. Ele já criou quatro personagens. Quatro personagens, mais ou menos. Um set. Criou também o Profiterole, que vai ser o item consumível dentro do jogo. Criou o mapa. Já tá bem extenso. Isso nem um dia só, viu, velho? O bicho é ligeiro pra cacete. Mas, calma lá. O melhor ainda não é essa. Veja só. Esse servidor, ele vai ser vendido, tá? Então, o que é que acontece? Eu já vou falar o valor pra vocês aqui. Ele vai ser um servidor que qualquer pessoa pode comprar, tá? Qualquer pessoa pode comprar. Você vai ver as imagens dele aí. Eu já tenho uma boa parte pronta. Ele vai ser um servidor que ele vai ser sempre atualizado. Vai ser sempre atualizado. Ele vai entregar pras pessoas as atualizações posteriormente. Então, pra quem não tá dentro do curso, o servidor vai custar 100 reais, tá? Pra os alunos do curso, vai custar 50 reais. Metade do preço pra os alunos do curso. Sim, será vendido pra mais de uma pessoa o servidor. E essas pessoas vão recebendo atualizações. O que é que acontece? Às vezes, muitos servidores, a galera, por pura safadeza, acaba vazando. Vaza o sprite, vaza as coisas. Então, tipo assim, vai ter um método que a gente vai fazer pra saber quem foi que vazou, né? Então, não adianta querer vazar o servidor que você vai perder as atualizações. Infelizmente, não tem como bloquear 100% esses vazamentos. Porém, a pessoa que vazou, a gente vai saber se é que vai ter alguém que vai vazar, né? Porque vai ser pura burrice. E essa pessoa não receberá as atualizações posteriormente. E lembrando, galera, você não vai pagar outras coisas por atualização. Obviamente, se você quiser um serviço extra, adiantado, aí sim, você vai pagar por atualização. É tanto que ele vende serviços como todo mundo aqui já sabe, né? Mas, cara, é um servidor feito do zero. Como eu disse, se você é aluno do curso, você vai ver lá o módulo ele criando do zero. O mapa preto e vai criar os itens do zero. Vai fazer a parte de sprite. Você vai ver tudo lá no curso, tá? Ah, eu sou aluno do curso, eu não quero comprar. Você pode assistir as aulas. Ou você pode ver ele ao vivo no grupo exclusivo do curso. Fechou? Pessoalmente, velho, até eu quero lançar um servidor de Mesh, que tá ficando muito bonito. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem as imagens de um print que ele tirou lá. Eu tava na cal, inclusive, tava eu, o Silence. Tinha até outros dois alunos do curso olhando a live na hora. Que ele tava tirando o print das quatro vocações que ele já criou. Os itens do lado, vocês vão poder ver tudo direitinho. E, cara, o mapa já tá muito bonito. Ele é muito caprichoso, como você já conhece aí na comunidade. Ele cria vários sprites de vários servidores aqui do nosso ramo, né? Do top-down. E, cara, se tiver mais alguma informação, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Posso fazer uma parte de hoje desse vídeo. Você pode... Eu vou deixar o Discord dele aqui na descrição. Se você tiver interesse de comprar o servidor logo nesse início, você já pode entrar em contato e pegar, tá? Acho que ele vai adicionar mais algumas coisas antes de passar pra galera. Amanhã, inclusive, vai ter outros personagens que ele disse que ia fazer e aumentar um pouco mais o mapa. Hoje ele passou mais de quatro horas só fazendo todo esse iniciozão aí de projeto. Amanhã vai ter um pouco mais. E eu posso ir trazendo atualizações aqui no canal mesmo. Então, pra você conseguir comprar dele, você tem que entrar em contato com ele. Porque ele vai pegar e separar a sua parte e vai colocar a sua identificação. Se você for aluno do curso, você vai enviar o seu e-mail dizendo, sou aluno do curso. E aí ele vai verificar e vai saber se você pode ter os 50%. Se você não for, você não vai ter como pedir os 50% de desconto, né? E obviamente, obviamente, se você quiser entrar no curso pra acompanhar o grupo lá, pra ver as lives diárias, pra ver as mais de 50 aulas que já tem dentro do curso e outras coisas, galera. Tem bastante coisa. Curso é pra você fazer networking, é pra você aprender coisas, obviamente, o importante é você aprender. Mas o melhor de tudo do curso é o networking que você faz, as pessoas que você conhece lá dentro. As coisas que você entende com outras pessoas trabalhando. Ou seja, você vai ver a forma dele trabalhar, você vê a minha forma de trabalhar e vai criar a sua própria, o seu modo de trampar. Já são quase um ano de curso aí e o link tá na descrição, tá? Eu gosto da plataforma Kiwifi porque lá aparecem os quadradinhos de forma mais organizada. Fica mais bonito lá, você vê a imagem do que clicar, fica melhor. Mas tem galera que não curta, prefere a Hotmart. Lá não tem imagem, mas tá separado por aulas normalzinha. Vai tá na descrição o curso, opção Hotmart, opção Kiwifi. Você que sabe, vai tá na descrição se quiser entrar, seja bem-vindo. Se você tem interesse no servidor, fale lá com o Miranha, vai tá na descrição o Discord dele, fechou? Se você só quer acompanhar como é que tá ficando o projeto, se inscreve aqui no canal que eu vou falando pra você. Faça uma parte 2 desse vídeo. Deixa aquele like, é muito importante pro canal. E aqui no card vai tá passando dois vídeos que eu recomendo vocês assistirem. Mas é isso, tamo junto. Tchau, tchau.